Olá pessoal! E você, começou a pedalar? Tem hipertensão? E está sentindo dores nas pernas e até câimbras? Então se liga que esse vídeo é pra você! O que acontece? Se você tem pressão arterial alta, provavelmente você deve estar tomando algum remédio para o controle dessa pressão. Dá uma olhada no tipo de remédio que você toma. Alguns remédios como o losartana e o Benicar, eles costumam ter a HCT, que é a hidroclorotiazida, que é uma substância que age diretamente no sistema, que faz o controle de sódio e de líquidos no nosso organismo. Para que ocorra uma contração muscular adequada, é necessário sais minerais como o sódio, o potássio, o cálcio. E o que acontece? Esse remédio acaba provocando uma desidratação. Provavelmente quando você faz um pedal de 1 hora, 1 hora e meia, ou faz uma pedalada de 20 a 30 km, você talvez não tenha percebido isso. Mas quando você tenta dar uma esticada, fazer acima de 2 horas, fazer um pedal acima de 50 km, no qual você tem que se hidratar e fazer uma alimentação adequada, você às vezes durante o pedal ou logo após, sente muitas dores nas pernas e também a câimbra. Provavelmente está relacionado a essa substância, o HCT. Qual que é a recomendação? Procure o seu médico, procure o seu cardiologista. Ele pode aí fazer uma substituição do seu remédio de pressão ou mesmo diminuir a dose do seu remédio. Beleza? Bom pedal a todos! Beleza! Beleza! Beleza!